Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção provejar Raios se libertou, clareou muito mais Quem cantou pela cor lilás Pra dar na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o sol Eu quero ver o sol Eu quero ver o sol Que é o sol Do sol A gente pra ver Eu quero ver Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas contas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção trovejar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Prata na luz do amor, céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí